Hoje tem volta às aulas nas redes municipal e estadual de ensino. Na rede particular algumas já voltaram, outras só na semana que vem, mas uma coisa é fato. O trânsito nessa época já começa a virar um caos. Motorista tem que ter muita paciência, né Nayara? Muita paciência, viu Marcelo? E se programar, sair um pouquinho mais cedo de casa, pra não sair correndo, chegar, ir atropelando todo mundo, estacionando no local proibido ou demorando na fila, que são uma das infrações mais cometidas, o uso do cinto de segurança também. Mas a gente vai conversar agora com o Horácio Ferreira, que ele vai falar um pouquinho mais pra gente, ele que é o gerente de educação pro trânsito, e ele vai falar um pouquinho dessa força-tarefa que a SMM tá fazendo nesse retorno das aulas, tanto da rede pública quanto da rede privada também. de orientação, de educação, explicando pros pais como que eles têm que proceder, pra gente ter um trânsito mais tranquilo, porque trânsito em portas de escola, né Marcelo? Afeta todo mundo, não só quem tem filho na escola, não. Primeiro, bom dia pra você, Horácio. Tô vendo aqui o trabalho já da fiscalização da SMM, orientando. Qual que é o primeiro de tudo? Qual que é a infração mais cometida em portas de escola? Nós temos algumas, dentre elas nós temos esse de estacionar ao lado de outro veículo, que é a fila dupla, a famosa fila dupla. Nós temos a questão dos veículos que param afastados, mais de um metro da guia do meio-fio, que também prejudica muito a fluidez, e infelizmente ainda nós temos a recorrência do cinto de segurança, que é muito comum a gente observar pais trazendo crianças utilizando o cinto e não utilizando o cinto. A gente chegou a flagrar aqui uma motorista que estacionou na contramão. Na verdade, ela veio num sentido, descendo essa rua e acabou estacionando na contramão. E claro que o fiscal da SMM chamou a atenção. Muitos pais acabam fazendo isso. Se vem num sentido, tem que parar no mesmo sentido. Exato, até porque o Código de Trânsito diz que o desembarque e o embarque de pessoas deve ser feito do lado da calçada, que é o seguro para ser desembarcado. E para criança principalmente, não pode desembarcar uma criança do lado do fluxo do trânsito. Agora, outra dúvida é que vem muito aluno, muita criança, que pelo menos eu vi, no Banco da Frente. Muita gente vem e tal, e a gente sempre tem aquela dúvida, Ah, mas a partir de quantos anos que já pode andar no Banco da Frente? Ou qual a altura ou peso adequado que já está liberado, que não é uma infração de trânsito? E claro, não põe em risco a vida da criança. É importante dizer que, em regra, as crianças devem ser transportadas no Banco de Trânsito por ser mais seguro, utilizando os dispositivos de segurança, as cadeirinhas e o cinto de segurança. Agora, é possível também transportar no Banco da Frente aquelas que têm 10 anos ou que têm a partir de 1,45m de altura, em função do cinto de segurança que vai ser utilizado da forma correta. Agora, Horácio, é uma ação da SMM, acontece todos os anos, na verdade, desse retorno das aulas, até mais de uma vez por ano, porque a gente tem também as férias de julho no meio do ano, mais educativa, porém, se for flagrada uma infração, esse motorista vai ser mutado. Sim, a nossa intenção maior é deixar esse momento mais tranquilo para os pais, responsáveis e para quem utiliza a via pública próximo às escolas. Agora, não serão tolerados a desobediência às ordens do agente de trânsito e infrações de trânsito que podem comprometer, principalmente, a segurança dos mais frágeis, a segurança das crianças no atravessar da faixa, no cinto de segurança. Isso, já os condutores sabem muito bem e a ação educativa para isso pode ser passivo de autuação. A gente está vendo ali dois pais deixando os alunos de moto. Existe uma idade adequada para transporte da criança de moto e como que tem que ser esse transporte na motocicleta? A partir de 10 anos de idade, utilizando o capacete do tamanho da cabeça da criança. Não pode utilizar capacetes de pessoas adultas, o que geralmente as pessoas fazem. E tem que ser sempre atrás? Sempre, sempre atrás, utilizando o capacete a partir de 10 anos. Tá certo, muito obrigada, Vioras, pelas suas informações. A gente segue aqui, Marcelo, na Escola Municipal Bárbara de Souza, aqui no Jardim Novo Mundo, acompanhando, agorinha, as crianças acabaram de entrar. A gente mostrou através das imagens do André Almeida. Sete horas, bateu o relógio, o pessoal entrou, mas tem uma tolerância, né? O pessoal está chegando, é o primeiro dia, tem gente com sono, tem gente cansada. E aí até pegar o ritmo de novo, né, Marcelo? Leva um tempinho, ó, a gente está vendo aí mães e pais chegando nesse momento para deixar as crianças estacionando de forma correta, né? Não está encontrando um transtorno muito grande nesse retorno, até porque no primeiro dia de aula nem todo mundo volta ou chega no mesmo horário. Mas fica aí a dica para os pais se programarem, até mesmo para não pegar um trânsito mais intenso na porta das escolas e para a criança chegar no horário, né? Chegar no horário e não ter nenhum problema aí na hora de entrar. Lembrando que muitas escolas da rede pública começam as aulas hoje e algumas da rede privada, mas a grande maioria da rede privada ainda tem aí esse horário, esse dia escalonado. Tem muitas que vão começar a próxima semana e até mesmo no final do mês, Marcelo. Vê se está chegando alguém aí, Nayara, algum estudante junto com o pai para saber se teve dificuldade para acordar cedo hoje. Olha aí, ó, tem gente chegando, né? A todo momento os pais vão chegando, levando os filhos para o primeiro dia de aulas de 2023. Vamos lá, Nayara. Pois é, Marcela, que a gente já chegou no horário, na verdade está desde cedinha aqui, né? Tinha muito aluno, como você viu, mas você chamou a gente já no horário. Deixa eu conversar com essa mãe aqui, tudo bem? E aí, qual que é o seu nome? Raíta. Raíta, qual que é o nome do pequeno? Juan Carlos. Juan, foi difícil acordar hoje? Não foi nada, acordou 5 horas da manhã, estou ansiosa. Ansiosa? Está querendo encontrar os amiguinhos da professora? Sim, aham. Ficou com saudade da escola? Fiquei. Muita? Muito. Jura? Tá certo, obrigada, Vi, tudo de bom. Olha, as crianças são ansiosas também, viu, Marcela? Viu que o Juan acordou 5 horas para chegar logo, mas eu já tinha perguntado para algumas crianças, tem umas que estavam assim, ai, onde que eu estou ainda dormindo, né? Outras muito ansiosas para encontrar os amiguinhos, para voltar para essa rotina, porque ficar em casa é bom, brincar é bom, mas essa rotina escolar é tão maravilhosa, né? A gente sente falta ainda, eu sinto falta particularmente dessa rotina. Mas é isso, ó, muita gente ansiosa, o pessoal chegou cedo, como a gente mostrou aí, os portões abriram e um monte de gente já entrou, porque o pessoal realmente veio mais cedo. Marcelo? Dá uma saudade dessa fase, né? Obrigado, Nayara! Obrigado, cara!